Oi Rodrigo, boa tarde para você, para quem nos assiste aqui no Balanço Geral. Pois é, além de ir pleitear esse novo financiamento, o prefeito também esteve presente na Câmara para verificar a aprovação de um investimento, um financiamento, o Fomplata, um fundo financeiro para desenvolvimento da Bacia do Prata, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores ontem aqui em Blumenau. É um empréstimo de 50 milhões de reais que vai servir para investimento em obras de infraestrutura em nossa cidade. A votação teve 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Os vereadores Bruno Cunha, do Cidadania, Diego Nazato, do Novo, e a vereadora Silmara Miguel, do PSD, se abstiveram do voto. O vereador Jovino estava ausente nessa sessão. Esses 50 milhões de dólares resultam em pouco mais de 260 milhões de reais e vão ser destinados para projetos de infraestrutura urbana nas áreas de mobilidade e saneamento básico, como a implantação de 13 quilômetros de melhorias no corredor norte de Blumenau, iniciando na Rua 2 de Setembro, além do prolongamento da Rua São Valentim e a reurbanização da Rua Doutor Pedro Zimmermann, no bairro Itopava Central. Além dessa melhoria na infraestrutura, o montante também deve ser destinado para a revitalização da ETA 2, a estação de água aqui de Blumenau, e a construção de uma nova estrutura. Como você falou, Rodrigo, o prefeito também esteve presente para solicitar agora um novo fundo de investimento junto ao Banco do Brasil. O prefeito Mário Hildebrand solicitou então esses 160 milhões de reais que devem ser destinados para melhorar as pontes da cidade e também a pavimentação de algumas ruas. A nossa equipe conversou com o prefeito e a gente confere um trecho dessa entrevista aí na tela. Eu tive a oportunidade de entregar na Câmara de Vereadores um pedido de financiamento de 160 milhões de reais, esse junto ao Banco do Brasil, que tem por objetivo fortalecer as ações de mobilidade na cidade, também as ações na área de defesa civil, contenções, e a questão de melhoria de uma série de outras ações importantes na área da saúde. A construção do Ambulatório do Bado em Forto Novo, que é necessário, um pedido antigo da comunidade, outras melhorias. Na questão de defesa civil, a margem esquerda, ali na região central da cidade, um pedido antigo, transformando aqui lá no Parque Ciliar. Na questão de obras de mobilidade, a Erichmeier, lá na Itopava Central, por exemplo, é uma delas. A reperfilagem da Rua Francisco Valtrich, a colocação de pavimento no Morro da Goiaba, sobre o Paralepípedo. Ou seja, são algumas das obras que a gente tem previstas. E na questão de defesa civil ainda, preciso lembrar, é um problema que é visível hoje ali na Rua da Teca. Temos um desmoronamento ali no Ármico, numa galeria, que precisa ser revitalizado. Só ali são 4 milhões de reais. Aprovado, então, este novo financiamento poderá ter aí uma utilização em até 10 anos, com carência de 12 meses, para poder ser aplicado na nossa cidade. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.